Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e Cia! Eu sou o Alex Lima, final de semana nós temos sempre aqui o quadro do Jabá. Hoje eu tenho um Jabá um pouquinho diferente, devido eu não estar fazendo muitos vídeos de eletrônica. Certo? O pessoal tem me cobrado o conteúdo de eletrônica, que geralmente vem na sexta-feira, mas eu estou tendo muita tarefa aqui. Então eu decidi fazer um Jabá um pouco diferente, voltado um pouco mais para o pessoal da eletrônica, o pessoal do inversor de tensão, sem perder o foco de energia solar, lógico. Eu quero deixar para vocês aí uma coletânea com alguns projetos para montar inversor de tensão. Legal? Então eu separei aqui um arquivo PDF, tá? Dentro desse arquivo PDF tem vários projetos aí para você baixar dentro desse PDF, vai ter o link para você poder baixar os arquivos de vários tipos de inversor de tensão. Tem com a EGS-002, tem aqui com o SG-3225, tem um aqui que é feito com trafo de fonte de computador. São vários projetos que estão disponíveis na internet livremente. Então eu separei eles. Muitos desses projetos eu já testei na bancada e sei que funciona. E outros, os seus projetistas, que eu deixei o link dos responsáveis, das pessoas que montaram o projeto, eles testaram lá, fizeram o vídeo. Bem, é bem legal mesmo. Então nesse Jabá hoje eu quero deixar para vocês isso aí. É um arquivo, né? Raro que você não encontra na internet as pessoas que têm isso guarda a sete chave. Mas eu estou aqui sempre para trazer um conteúdo legal para vocês, vocês que gostam aí de montar inversor de tensão. Para quem está aprendendo a consertar, é muito importante ter guardado aí vários esquemas, né? Diagramas esquemáticos de inversores para vocês fazerem consultas, estudar o funcionamento, fazer a leitura ali. Quando você de repente se deparar com um tipo de defeito ali, vocês poderem estar consultando ali algum esquemático para poder auxiliar. É sempre bom ter esse material. E esse material que eu estou deixando para vocês aqui é um material bem raro, tá? Eu quero que vocês baixem isso aí, guardem. É totalmente gratuito. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que, de como é o material para vocês terem uma ideia. Vamos assistir aqui. Beleza? Então, pessoal, olha, está aí já para vocês na tela aí do computador o arquivo PDF que vocês vão receber. É uma coletânea de diagrama esquemático que tem aqui vários, vários projetos. Aí nós vamos conhecer aqui agora, olha. Para você baixar, você vai clicar aqui em arquivo, certo? Fazer download. Aí você vai escolher. Geralmente o melhor é você usar como PDF, legal? Salvou em PDF e beleza. E sempre que tiver atualização aqui, eu vou estar avisando para vocês aí, certo? Mas antes de vocês estarem aí fazendo esse... Baixando o arquivo, vocês vão clicar aí embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão cair nessa página aqui. Aí vocês vão colocar o nome, o e-mail. Aí o que vai acontecer? Esse arquivo aqui, ele vai chegar dentro do seu e-mail. Então, você tem que preencher essas informações aqui. Coloca o seu nome para saber quem é. Coloca o seu e-mail, manda enviar. Em seguida, você vai estar recebendo esse e-mail aqui que foi bem escrito por mim. Olá, eu sou Alex Lima. Você ainda ganha 10 aulas, tá? Você tem 10 aulas aí do curso de inversor. Você que está querendo estudar aí, aprender a consertar inversor. Ainda vou deixar para vocês 10 aulas gratuitas. Você vai receber aí no seu e-mail. E aqui, olha, é o link da coletânea. Clicou no link, vai abrir para vocês esse arquivo PDF. Bem legal, aí está aí. Essa coletânea é apenas uma coletânea que eu selecionei, tá? Os projetos são vários projetistas que estão disponibilizando isso gratuitamente na internet. Legal, está aqui? Distribuído gratuitamente, nada é vendido. Você pode distribuir para quem você quiser também, porque os projetos estão livres. Legal, gente? E automaticamente vai começar a vir aí. O primeiro projeto, deixa ele que está carregando. Ele está demorando um pouco a carregar. Acho que o outro já está carregado. Calma aí, esse aqui já está carregado. Beleza? Vem uma propagandazinha do curso, para quem quiser. O primeiro projeto é um inversor de tensão 12V para 220V, de sucata de no-break. Você baixa todo o projeto aqui nesse link, no Mega Download, né? Você baixou, você tem aí a plaquinha, a lista de material para você confeccionar a placa de circuito impresso. E aqui é o link com o vídeo da pessoa que projetou, tá? A pessoa deixou isso disponível, você pode conhecer também. Depois vem o inversor de 1000W com a EGS002. Que legal! Aqui, olha, isso aqui é o esquema todinho. Está vendo aqui? Olha, isso aqui é onde você encaixa a EGS. E aqui tem todo o circuito. Mais ou menos o circuito que tem aí no projeto do nosso curso. E aqui, olha, você baixa todo o projeto, tá? Está legal? Você baixa aí a lista de material. Está aí o link de onde está o site com o projeto. Está aqui o inversor de tensão com o SG3225A. Ele... A pessoa que projetou deixou aqui, olha, o link para você baixar a placa de circuito impresso. Para você baixar aí a lista de material. E todos os detalhes. Aqui está o link de onde está disponível lá o projeto. Nós temos também aqui, olha, o inversor com o indicador de estado de bateria. Esse aí é com CD4017. Aqui está só um desenho do esquema. Mas você pode baixar todo o projeto nesse link aqui. Legal? Então aqui, olha, tem um tutorial para você montar o inversor PWM caseiro de 1000W. usando o transformador de ferrite, desses que você tira de fonte de computador. Fonte ATX. Aqui está o diagrama esquemático dele. A pessoa que projetou ele desenhou no papel. Dá para entender. Está perfeito. Aqui, olha, tem um link para você baixar aí esse diagrama esquemático. E aqui está o link com o passo a passo lá no canal no YouTube do projetista, da pessoa que fez. Está bem legal. Tem aqui também, olha, o inversor de tensão profissional, segundo o desenvolvedor dele. 12V, 330V de 3kW, de 3.000W. Aqui é só um desenho. Você baixa todo o projeto, placa de circuito impresso. Tudo aqui nesse link. Está no foreshared.com. E o link para você conhecer aqui o projetista. E tem outros aí mais para baixo que vocês vão poder estar olhando. Eu vou estar colocando aqui também novos projetos. Se você já tem aí, eu sei que tem um monte de gente que acompanha. Você tem aí um projeto que é livre. Que quer deixar também aqui. Você manda isso para o meu e-mail. Nesse e-mail que você vai receber meu aqui, você pode me responder. Manda ele que eu jogo, então, aqui para vocês. Então, isso aí é um arquivo que vai sempre estar sendo atualizado com novos colaboradores aí. Que vão estar mandando esses projetos aí. São tudo projetos que estão disponíveis na internet. Muitos desses aí eu já testei. Como, por exemplo, o da EGS-002. Eu sei que isso aqui funciona muito bem. Ah, muito interessante. Esse daqui com o SG. Já fiz vários testes aqui também na protoboard. Funciona muito bem. Beleza, gente? Então, está disponível para vocês. Deixo esse conteúdo gratuito. Um conteúdo raro. Que você não acha livremente. Para você que gosta de estudar em eletrônica. E para você que está aprendendo a consertar inversor. E montar o seu próprio inversor. Beleza, gente? Então, é isso aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.